Muito bem, então, antes de mais nada, obrigado a todos por terem vindo a essa palestra. Eu sei que tem havido muito interesse em descobrir o que é essa coisa de Bitcoin. Vou ir um pouco além e lhe dizer um pouco sobre o porquê de eu achar que o Bitcoin é uma das invenções mais significativas de nosso tempo. Temos que ir rápido, então vou direto ao ponto. Essa resposta é confiança. Bitcoin é um sistema que reimagina a confiança. Tudo com o que lidamos hoje depende da confiança. O modelo cliente-servidor é uma relação de confiança, certo? Quando o cliente está acessando algum servidor remoto, ele está confiando no servidor para fornecer alguns dados que ele está esperando, certo? Nas finanças, é um problema muito amplo, esse problema da confiança. Nas finanças, o chamamos de risco de contraparte. Aqueles de vocês que trabalham em serviços financeiros estão familiarizados com isso. Em economia, chamamos isso de problema de planejamento central. Quanto mais distante o tomador de decisões se afasta das constituintes individuais, menos eficaz é sua capacidade de decisão. E na informática, chamamos de problema dos generais bizantinos. Você tem um conjunto de nós, um conjunto de servidores ou máquinas, que são responsáveis por fazer algum tipo de trabalho. Você não sabe qual desses servidores foi comprometido? Quais dessas máquinas só tem um bug de estimação não cuidado ou talvez tenha um disco rígido corrompido? Isso é descrito mais vagamente como o problema dos generais bizantinos. Então, vamos falar um pouco sobre como mudar os modos de confiança através de projetos de rede. Esperamos eliminar estes pontos de falha centralizados. Sempre que você tiver confiança em um relacionamento de qualquer tipo, certamente com os sistemas de computador, você terá partes do sistema que falharão. Identificamos estes pontos centrais de falha e queremos eliminá-los. Rapidamente, quero falar sobre gráficos, estes gráficos. Escolha um ou dois destes gráficos. E depois, escolha dois pontos aleatórios neste gráfico. Por quantos nós você tem que passar para enviar uma mensagem do seu primeiro nó para o seu segundo nó? Vamos pensar sobre isso. Vamos falar sobre 2008, que realmente desencadeou toda essa conversa sobre Bitcoin. Estávamos no meio de uma época de eleição. Sua familiar? Tivemos uma crise financeira enorme. Grandes instituições em que confiamos nossas finanças, que usamos de maneiras diferentes, e tivemos o resgate. Tivemos esta outra instituição centralizada de grande porte, que usou o dinheiro e gastou para pagar a fiança destes pontos de falha centralizados. Então, o que é Bitcoin? Ideia geral. É um banco de dados imutável. Está espalhado. Todos guardam uma cópia do banco de dados e você pode verificar as provas contra este banco de dados. Estamos construindo uma internet. Não apenas uma internet das coisas, mas uma internet do comércio. Estamos construindo sistemas de pagamento. Estamos construindo sistemas de valor armazenado. Estamos construindo contratos inteligentes. Estamos construindo tudo o que você imaginar na web atual, na internet atual, no mundo tecnológico atual. Está sendo construído agora sobre esse imutável banco de dados. O valor do Bitcoin, a moeda, reflete nossa confiança neste banco de dados. O preço da moeda, dos mercados, reflete o quão confiável é o ativo. E qual é a razão pela qual isso funciona? É algo bem legal. Há três partes. Você tem a estrutura de dados em blockchain, que é o que ela é. Você tem um incentivo econômico para a sua segurança e uma prova de trabalho não forjável. É uma maneira de provar que você fez algum grau de trabalho. Então, vamos falar sobre essa prova de trabalho. Podemos falar sobre isso muito rapidamente. É muito simples. É pura entropia. A aleatoriedade. Você deixa o computador trabalhar e ele passa por um mecanismo de hash. E se essa combinação de hash for um padrão arbitrário especial, você é recompensado com alguma nova moeda. E é de lá que vem o incentivo econômico. O trabalho que é feito para proteger a rede é recompensado com uma moeda que só tem valor quando essa rede é segura. Se essa segurança de rede diminui, se a segurança desse banco de dados diminui, também diminui o valor da moeda. Assim, os mineradores seriam desincentivados. Mas o que é essa coisa de blockchain? Bem, blockchain é realmente simples. Foi exatamente assim que foi descrito pela primeira vez no código-fonte do Bitcoin por Satoshi Nakamoto. Isso é apenas uma estrutura de dados. Mas aqui está o truque. Ele é de fato um pouco lento e ineficiente. Sabe, quando você está tentando fazer um pagamento, pelo menos no mundo moderno, você espera que esse pagamento ocorra instantaneamente? Os bancos fazem isso. Conseguem fazer em cerca de três dias. Outros sistemas podem levar semanas ou mais tempo. E custam taxas significativas, pois é preciso saltar uma série de pontos. O blockchain é ótimo para manter a história, manter o controle, manter as pessoas responsáveis. E isso é o que nos ajuda a restaurar a confiança. Bitcoin é uma âncora de confiança. Proporciona um grau de certeza para qualquer sistema que requer uma perspectiva compartilhada. E é minha convicção que, por essa razão, o Bitcoin é a coisa mais inovadora que existe em nosso tempo. E vai continuar assim. e agora, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto